Olá, meus amigos, aqui Tega Junior com o Tempo em Duas Rodas, desejando para vocês um Feliz Natal, para esse feriado de Natal, falando um pouco, resumidamente mesmo, o que vai ser para as regiões. Enfim, o que eu posso dizer é o seguinte, região sul, parte leste do Rio Grande do Sul, com alguma umidade, a parte sul do Rio Grande do Sul vai ter um volume, o que eu não considero muito, não vai passar de 20 milímetros, quer dizer, é uma chuva esporádica mesmo que vai cair. No Santa Catarina, até a litoral, a zona central, vai ter mais umidade, eu estou fazendo previsão para os próximos três, quatro dias. A chuva mais intensa mesmo vai ser no Paraná, vai pegar quase todo o Paraná, precisa de uma faixa norte lá, que vai ter pouca umidade, mas aquela zona do Ribeira, fronteira com São Paulo, a zona da Anta, enfim, vai ter uma chuva considerável, vinda, essa umidade, além dos ventos lestes, vai vir aquela zona de convergência lá do Atlântico Sul, trazendo bastante chuva do norte do Brasil, passando a região centro-oeste, indo até a região sudeste. Zona sudeste, assim, com bastante água, a zona sul de São Paulo, do estado de São Paulo, não tanto, mais na zona mais litorânea do Ribeira, enfim, ali, mas a chuva mais intensa mesmo é nordeste de São Paulo, ali aquela zona de triângulo, com o sudeste de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro, com consideráveis chuvas, em torno aí, pode ser até 200 milímetros, então, é zona de pancadão mesmo, na serra também, com bastante água. Muito cuidado, galera, na estrada, né? Sabe que pista molhada é com menos visibilidade, logo no início, com óleo da pista, enfim, tem que ter uma atenção maior, né? A zona nordeste, sem nuvens nenhuma, chega na parte do interior do Ceará, interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, ali, nada de água, né? Uma chuva, um resquício de chuva nas manhãs, né? Chuva mais considerável, que a gente pode dizer, é no Maranhão, pode ser um pouco da zona mais norte do Maranhão, com o Piauí, embora o Maranhão, no litoral, não vai ter chuva. Zona centro-oeste, muita água, muita água, né? Considerável, vindo do lado dessa região norte, com momentos com grande intensidade de água na pista, e o cuidado vai ser grande aí para vocês, né? Andarem nessa região. região norte vai ter, principalmente, a parte leste do Acre, zona ali, fronteira com Rondônia, sul do Amazonas, que vai ter uma intensidade maior de água, né? Rondônia vai ter bastante água nesses dias aí, daquele, como eu digo, né? De manhã, pouco, depois vem a chuva, cai um pancadão, depois diminui, mais outro pancadão, né? Quando está na estrada, é aquela que você está andando, às vezes você olha para lá, ah, vou pegar aquela nuvem de chuva, não pega, né? Vai pelo lado, enfim. Então, um cuidado maior, a zona do Amazonas, quase toda ela, com bastante nebulosidade, exceto o Amapá, e zona norte, né? Dessa região nordeste aí do Amazonas. Enfim, é por aí, um feliz Natal mais uma vez para vocês, e até semana que vem aí, com o Tempo de Dóis Rodas. Forte abraço, até mais.